Neste último final de semana, o Aras Estilo do Vaqueiro realizou uma importante competição. Foi uma corrida de prado, valendo R$ 50 mil, com competidores de Balsas, Imperatriz e do Estado do Piauí. O páreo foi bem acirrado. O cavalo do empresário Nem Trindade levou o prêmio de R$ 50 mil. O cavalo vencedor cruzou a linha de chegada com um tempo de 18 segundos. Além do prêmio principal, que foi de R$ 50 mil, o empresário Nem fez uma aposta de R$ 40 mil. Venceu todas e levou R$ 90 mil da competição. O jockey que competiu no cavalo do empresário Nem veio de Kixeramubi, no Ceará. E veio exclusivamente para participar da competição. O jockey levou parte do prêmio. Ao término da corrida, o cantor Rony Santos animou o público presente, junto com a carretinha Estilo do Vaqueiro. Música 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 Música